Eu acho que ele não gostou Olá pessoal, olha com quem eu estou aqui hoje Com meu bebê fofo, gente Fala oi Aldinho com o pessoal Fala oi pessoal, eu apareci no canal E vocês não sabem vídeo de que que é hoje De que Aldinho? De papá Pessoal, hoje o bebê vai papar macarrão Aldinho Você vai papar tudo Macarrão, fala Má, má, fala Má Fala Será que ele vai comer? Vocês acham que sim ou que não? Faz aí com o dedinho pra mim E antes de mais nada Deixa um like aí pro Aldinho Aldinho, vamos sentar na sua cadeira? Pessoal, eu vou sentar o Aldinho aqui na cadeira dele E a gente vai dar o macarrão pra ele experimentar Você quer, Aldinho? Quer macarrão? Quer? Aqui tá a cadeira do Aldinho Pode colocar o Aldinho Ó, a tia Alexandra tá sentando ele na cadeira dele Vamos colocar o cinto de segurança Para o bebê ficar bem seguro Para papar com tranquilidade Vamos lá Vamos lá, agora a gente vai botar a mesinha do Aldinho Vamos lá, pessoal Ó, a mesa do Aldinho E Aldinho Cadê o seu papá? Cadê o papá do neném? Olha, não tem nada aqui Cadê o papá? Cadê? Você vai comer macarrão? Quem aí de casa gosta de macarrão? Olha só, Aldinho Tem uma novidade Você vai querer experimentar o macarrão? Que cara é essa? Quer experimentar? Gente, ó Ele tá vendo Vamos botar a sua mãozinha aqui Pronto Ó Vamos ver se ele vai experimentar Ó Ele tá achando diferente Ó, ó, pegou Pega 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 o macarrão É É de papá Pode pegar Não, Aldinho Não vira Ó Deixa a mamãe te ajudar É Vê se é gostoso Vê se é gostoso Pode experimentar Isso, Aldinho Gente, será que ele vai comer? Será? Ó Deixa eu pegar mais um aqui Tá Vamos experimentar É Ih, eu acho que ele não gostou Pode experimentar Ó Pode experimentar Ó É gostoso Gente, gente Vamos experimentar Vamos experimentar Ó Será que agora vai? Será que agora vai? Deixa eu botar aqui pra ver se ele gosta Tá bom Gostou? Não gostou? Acho que eu vou chamar os seus irmãos Para virem aqui te ajudar Ó Gente, eu acho que ele não tá Sabendo o que é de comer o macarrão Ele tá achando que é brinquedo Vamos Isso, pega É gostoso E o bebê não quer papar Poxa, Aldinho Isso, experimenta Experimenta no dedinho Ó Poxa Acho que eu vou chamar a ajuda Sofia João Vem aqui ajudar Vem Sofia João O Aldinho Vai experimentar macarrão Mas ele não tá sabendo Como fazer pra comer Abre a boca Eu acho que Eu acho que vocês também não vão conseguir fazer ele comer Mãe, você sabe que ele abriu a boca? E como? Aí Vou botar o macarrão na boca dele Pois é, mas ele não quer abrir a boca de jeito Ó Como? Faz A gente abrir a boca dele Você pode mostrar o pessoal como faz? Direitinho? Quer a perda? Não, faz na sua João Pra ele ver Não, pega um E faz na sua Tá Olha, Aldinho Como faz Olha, pessoal Pega um Ó Ah Alá, João Ele tá olhando Ó Isso, Sofia Assim não dá certo Assim não dá certo Eu acho que o jeito do Abriu 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 Gente, ó Eu acho que ele não gostou Tchau, pessoal Até eu passei o meu vídeo Já acabou o vídeo? Mas o Aldinho nem acabou Aldinho, você não gostou de macarrão? Hum Não Olha, gente Ele não quer Vamos tentar dar outro papai, então, pra ele? Vamos Ó Brócolis Ele tá olhando Qual? Ele gosta de brócolis? Já comeu o brócolis Ele comeu e gostou? Ele já comeu E brócolis é muito saudável Ele já comeu brócolis Então vamos dar brócolis pra ele? Ele já comeu Então, ó Vamos voltar aqui daqui a pouco com brócolis, Aldinho Tenho certeza Quê? Quer? Toma Toma João Como você come aí, João? Belinha Olha o João Não bota a perna assim Não bota a perna assim Ó E dá pra você pular? Deixa eu ver Que isso? Aldinho Olha o João No jump Olha o João No jump Ô, João Mas olha aqui o que chegou O brócolis pro Aldinho Vamos ver se brócolis ele come? E, ó Eu acho que o brócolis ele vai querer Ó Já pegou Vamos ver se ele vai querer Ó Olha lá Ele gostou! Gente, ele ama brócolis Aldinho, você é um bebê muito saudável Meus parabéns Ô, João, você também gosta? Mostra aqui o pessoal como você é saudável Olha que bocão Caiu Ele caiu Caiu Mostra o pessoal como você é saudável Nossa, que delícia de brócolis Que delícia de cenoura Cenoura O quê? Cenoura Será que ele gosta de cenoura? Eu não gosto de cenoura Ó, o Aldinho, gente É muito saudável Ele não comeu o macarrão bonitinho Igual os bebês Que eu queria mostrar Mas ele, ó Tá dando um show no brócolis Olha aqui Olha que bocão que ele abre O bebê ama brócolis O bebê ama Olha, ele quer até mais Ó, vamos ver se ele vai fazer o bocão de novo Vamos ver Vamos ver se ele vai fazer o bocão Um, dois, três Olha que bocão! Gente, ele quer muito comer o brócolis Aldinho, ó Ó, like pra você Mãe, eu acho que eu nunca... Meus parabéns, Aldinho Ó, o que mais será que ele gosta, hein, João? Que, ó É brócolis, você acertou Oi, gente Ó Eu acho que ele não comeu o macarrão Porque macarrão não é bom Não é muito saudável, né? É verdade, gente E o Aldinho é muito saudável Ó, acabou? Poxa! Será que ele gosta também, sabe de quê? É bom! É bom! Pessoal, olha quem chegou aqui com a sopinha De feijão Que bocão, Aldinho! Será que ele gostou? O que você acha, Sofia? Que ele tá com a cara boa ou não boa? Nossa Eu acho que ele gostou João, você quer também? Ah, tá até rindo Que isso, Aldinho? Olha o Brasil Feijão Feijão também é muito saudável E arroz Macarrão não é Macarrão não é Será que é por isso que ele não quis? Uhum Tá cheio Ih, acho que ele tá com muita comida na boca João, você também quer experimentar um pouquinho? Não, tá cheio De sopinha de feijão? Não Hum Então tá Ele gostou, Sofia? Deu like? Pessoal, ó Então, todo mundo dando like no vídeo João Falta a água do bebê Cadê a água dele? Vamos lá pegar a água dele Vamos Tchau, gente E o bebê é muito saudável Ele ama beber água E olha, pessoal Ele bebe no cano, Dinho Não, é mesmo? É Tem que beber água, Aldinho Você é muito fofo, Aldinho E... Opa Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Dá tchau aqui, Aldinho Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma